Música Tá começando oficialmente o nosso primeiro dia em Paraty Falo oficialmente porque a gente chegou ontem, só que a gente chegou no meio da tarde Daí a gente só veio pra hospedagem, deixou as coisas por aqui, comeu Deu uma rondada ali pelo centro pra se ambientar e tal E hoje de fato a gente começa tendo o dia inteiro Vamos conhecer algumas praias já O tempo não tá colaborando muito porque choveu Ontem na verdade foi o primeiro dia que não choveu nos últimos 10 Então o tempo tá recém querendo se recuperar aí um pouco Ainda tem bastante nuvem, o mar tá bem revolto Não tá com aquela tonalidade mega transparente tradicional aqui de Trindade Então continue acompanhando o vídeo pra ver o que a gente vai aprontar hoje Partiu! Música A primeira praia que a gente vai conhecer é a Brava E essa daqui precisa fazer uma trilhazinha pra se chegar até lá A placa aqui indicativa diz que é meia hora Então a gente vai cronometrar, aviso na sequência quanto tempo de fato demora E ela é a primeira que a gente vê Na verdade a gente não vê né, porque tem que fazer a trilha pra poder ver o mar Mas é a primeira de Trindade, é na estradinha aqui ó Antes da gente chegar no centrinho Aí aqui tem estacionamento, deve caber acho que uns 7, 8 carros mais ou menos Aí pra conseguir vaga, especialmente se vier no final de semana, tem que chegar cedo Música Música A trilha tá meio chatinha, porque como eu falei, choveu muito nos últimos dias por aqui Então tá bem barrado, tem que ir com calma Em dias normais de Trindade, imagino que aqui vai ser bem mais fácil Música Depois de 20 minutinhos de trilha, olha que a gente parou em vários momentos pra fazer uns takes do percurso Cá estamos na Praia Brava, a trilha é bem facilzinha Em dias normais que tenha sol, o tempo esteja seco né, não tem esse lamaçal todo Imagino que vocês consigam percorrer em até menos desses 20 minutos Música E por aqui isso é uma praia que tá um pouquinho mais distante A gente deve dar uns 2, 3 quilômetros talvez do centrinho E precisar fazer essa trilha, como vocês podem ver, tá super vazio Costuma ter bem menos gente por aqui Música Essa praia aqui ela não tem infraestrutura nenhuma É só aqui, mar de um lado, montanhas e árvores do outro Então assim, se quiser, botequinhos com cerveja, petisquinhos, aluguel de guarda-sol, cadeira e tal É melhor ir pras outras praias de Trindade A gente chega na praia pelo lado direito, onde a gente tava E daí a gente veio caminhando até o lado esquerdo aqui da praia Onde aparentemente rola uma área extra-oficial, digamos assim, de naturismo Como vocês podem ver, está escrito nudismo nessa pedra Então saibam que talvez a partir dali vocês possam encontrar algumas pessoas desnudas Não estranho Música Queria dizer que é extra-oficial, mas se confirma mesmo, viu? Porque agora acabou de passar uma galerinha que tirou seus trajes Então saibam que por aqui rola, inclusive se quiserem tirar seus trajes também Em Trindade, aqui nesse canto da Praia Brava, pode! Música Música Fazendo um pequeno desvio na trilha principal que leva até a praia A gente chega até essa cachoeira que se chama Cachoeira da Praia Brava Veja só que criativo, não é mesmo? Ela não é das melhores, assim, pra se banhar Mas ela é bem bonita e como o desvio é cinco minutinhos só Pode valer a pena vir aqui conhecer e depois seguir passeio Só a trilha até aqui, ela é mais íngreme do que a que leva até a praia Então tem o reforço pra ter cuidado Se for alguém mais velho ou tiver algum problema de locomoção Talvez não seja a melhor trilha a se fazer, mesmo que ela seja curta Quando chegar nessa placa aqui, o caminho até a praia É aqui pela direita, descendo E pra ir até a cachoeira, é aqui pelo lado esquerdo Música Pra quem gosta de praia com infraestrutura A melhor por aqui é a dos ranchos Onde a gente tá, que é bem do centrinho E como dá pra ver pra esse monte de guarda-sol colorido que tem Tem muito barzinho, restaurante, um do lado pro outro Tem mesa, com cadeira Então é um ótimo lugar pra quem curte sentar na areia Pedir sua cervejinha, uns petisquinhos e ficar por aqui E depois, na sequência dessa praia dos ranchos Tem também a de fora e a do cepilho É a mesma faixa de areia A diferença é que essa infraestrutura mesmo é só a quina dos ranchos Música Olha as diferenças aqui do tempo A gente tá caminhando pra praia do cepilho agora A gente tava aqui, nesse lado aqui, que é a praia dos ranchos E dá pra ver que o céu tá um pouquinho azul, né? Aí a gente vem caminhando E assim, tá uma maresia doida pra esse lado Tá tudo fechado, tá com uma cara de que vai chover A qualquer momento E quanto mais a gente vai caminhando pra esse lado aqui Que é o lado esquerdo da praia Pra quem olha pro mar As ondas estão cada vez maiores Bizarro Música Já que o tempo em Trindade não está ajudando nem um pouquinho O que que nos resta, ó O tempo aqui fechou geral Já até fiquei com frio Botei minha camisa de novo E sobre a comida Tava bem gostosa Era uma moqueca vegana Claro que é preço, né? De beira De praia Qualquer prato de comida que for se pedir Pra sentar na areia Vai ser um pouquinho mais salgado Do que outras opções, não é mesmo? Mas veio muita comida A gente nem conseguiu comer tudo Dá pra facilmente comer três Até quatro pessoas Se não for ninguém assim Muito esfomeado Digamos assim Serve muito bem Música A gente já está se encaminhando pra ir embora Mas antes de encerrar esse vídeo Com uma dica pra quem vem pra Trindade De carro Que é com relação a estacionamento Nas ruas Não tem onde parar o carro À exceção dessa rua Aonde está O ponto de referência É essa pracinha aqui Infantil Já criançada está se divertindo Não é mesmo? E é bem na frente Na entrada da praia Dos ranchos Só que aqui Eu acho que é mais estacionamento Pra comerciante E tal Pra quem tem Algumas pousadinhas por aqui Então Imagino que pra conseguir uma vaca Tem que chegar muito cedo A gente, por exemplo Não conseguiu E daí fora isso Só estacionamento Que precisa Desembolsar Uns bons dinheirinhos A mais cara Que a gente viu É justamente essa Que fica na frente Da praia dos ranchos Custa 30 reais Por carro Mas a média É 20 E o que a gente deixou Foi mais barato Custou 10 reais É pro dia inteiro Bom E é aqui Com esse fim de tarde Bem do nublado Que eu vou encerrando O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E a gente se encontra Toda quinta-feira Aqui no Arruma essa mala Um beijo Tchau